O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. E o Jorge parece que tomou no cajuru. A vida do senador não vai nada fácil. Após a Luciana Gimenez querer 40 mil reais do cajuru por ter sido chamada de puta e também ter aquela polêmica toda dos vazamentos do áudio dele com o Bolsonaro, desta vez quem resolveu criticar o cajuru e dizer tudo o que pensa sobre o senador foi a Patrícia Abravanel. Vamos ver aí. É isso, cajuru, gente, sério, ele fala umas coisas. Pois bem, ele... É, cajuru, sério, eu não gosto muito do que você fala não, tá, cajuru? É, sério, já falou do meu pai, com a Hebe, fiquei muito brava. Ele fala umas coisas que nem sei de onde ele tira da cabeça dele. Agora tá falando que ela é garota de programa. Eu sei lá, eu sei lá de onde ele tirou isso, ele conhece a vida. Ele gosta de falar mal de todo mundo, esse daí é venenoso. Ele tá igual a Fabiola da Recói, o Léo Dias. Tudo venenoso. A Patrícia Abravanel sempre excelente em suas análises. É verdade, pé de pano, ela mandou muito bem em sua opinião. E o que você achou dessa atitude do cajuru aí em toda hora querer arrumar polêmica? Ah, ele é patético, só quer se aparecer. Sim, pé de pano. E você acha que o Jorge, depois de tomar no cajuru, tem chance de ser senador de novo? Ah, não ganha nem pra cíntico de prédio mais. Decepção pra esquina do Brasil. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Então é isso, pessoal. O cajuru está tendo a vida bastante complicada. Processos e ainda por cima, o pessoal aí rasgando o verbo e dizendo pra todo mundo todo o que pensa do cajuru. E dizendo toda a verdade sobre ele. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre o que disse a Patrícia Brava Nela. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, hein. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí, faz com o pé de pano disse. Muito obrigado. Forte abraço. Acabou.